Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com astroneer eu dei uma melhoradinha aqui na base né não fiz nada demais não tá só deu uma alisada aqui em volta fiz algumas plataformas e fiz vários receptáculos aqui né vários recipientes quer dizer para colocar esse alumínio aqui a gente não precisa ficar se preocupando com os materiais básicos do jogo tá tipo resina composto tá vendo que eu tenho lá um composto armazenado ali aqui eu tenho resina aqui eu tenho organics é uma ótima maneira tá de você não ficar indo atrás de material básico no jogo tá faz é o quanto antes a sua a sua centrífuga de solo tá e que nem eu tenho já os três primeiros básicos agora já dá para a gente fazer argila por exemplo só que eu tô sem eletricidade aqui né colocar isso aqui um pouquinho mais para trás para eu ligar esse cabo aqui esse cabo aqui que não vou ficar sem oxigênio esse cabo aqui beleza aqui tá tudo ligado e eu tenho que ligar esse último cabo aqui eu tenho cerâmica já cí aqui é uma ótima maneira de você não cair atrás de recursos básicos do jogo no início eu tinha cerâmica lá vou fazer aqui Quartos, porque eu não tenho quartos aqui na base, então vamos deixar quartos aqui. É sempre bom deixar os materiais básicos prontos, tá? Sejam eles quais forem. Gastando ali a energia da bateria. Já posso até ligar aqui. Um desse aqui, ó. Tem que ficar com energia suficiente pra fazer. E aí como é que você faz pra ir pegando? Solo tem de sobra, tá no jogo. Solo tem de sobra. Eu criei aqui um buraco aqui. Cadê? É aqui, ó. É aqui mesmo. Criou um buraquinho aqui. E aí o que você faz? Você entra num buraco desse aqui e sai pegando o solo, tá? Pra carregar seus... Olha lá. Carregando seus recipientes. Depois você deixa os recipientes na base. E aí você usa os recipientes com o material que você precisar. Pra você não precisar ficar indo atrás de material só na hora da necessidade. Já tô com todos os recipientes cheios, ó. Agora eu retorno pra base. Tá? É uma ótima dica pra você não... Não ficar se matando indo atrás de resina ou composto quando for necessário. Tá? E outros materiais também, como orgânico, essas coisas, tá? Aquela área lá fica uma área só de... As coisas, ó. Eu coloco o quartzo pra cá agora. Deixa o cheio já aqui. E aqui esses outros aqui eu posso armazenar aqui de volta. Vou trocar esses dois aqui vazio. Vou levar comigo esses dois vazios. E aí os cheios eu deixo aqui, ó. Aí se caso houver necessidade... Aí deixo o oito aqui, ó. Pronto. Caso houver necessidade de eu fazer algum material, eu tenho um monte de solo pronto aqui. Já pra fazer o material que eu precisar. Tá? Beleza? Essa aí é uma ótima dica aí pro início do seu jogo, tá? Agora vamos lá. O que que eu preciso agora? Eu preciso de... Mais ciência, né? Claro, né? Pra continuar as pesquisas. Eu tô com 5 mil armazenado aqui. Mas a gente precisa de tungstênio pra passar pro midgame. Tá? No caso aqui a gente tá no earlygame ainda. Tá tranquilo, tá de boa. Eu preciso de tungstênio. Pra gente ir em direção ao midgame. Por quê? Quando você faz até a fundição e a centrífuga de solo. Você tá no earlygame. Beleza? Até a fundição e a centrífuga de solo. Você tá no earlygame. Cadê? Descendo, descendo, descendo. Professora média. Professora grande. Ué, cadê meu? Aqui, desculpa. Enquanto você tá... Aqui é o que divide o early do mid pro lategame, tá? Enquanto você tá no fundível e na centrífuga de solo. Você tá no earlygame, tá? Quando você faz o laboratório de química. Você tá no midgame. Deixa eu até pesquisar ele já aqui. Pra não esquecer. Tá? E quando você faz o condensador atmosférico. Você já tá no lategame. Beleza? Só que de qualquer maneira pra você ir pro midgame. O material obrigatório é o tungstênio. Tá? Então não tem jeito. Pra gente ter esse tungstênio tem que sair do planeta. Não vai ter como conseguir tungstênio aqui. Tem como conseguir tungstênio através da troca de material? Tem. Mas pra fazer a troca de material você precisa de ferro. De qualquer maneira você precisa sair do planeta. Então não tem jeito. Então nosso objetivo agora aqui é sair do planeta. E ir atrás de tungstênio. Então a gente vai precisar da impressora grande pra poder imprimir nossa nave. Tá? Então vamos liberar aqui a impressora grande. Tá desbloqueada já. Depois da impressora grande a gente precisa da nave pequena. Aí tem que precisar de dois alumínios pra fabricar. A gente já tem dois alumínios. Tá? E fora isso a gente tem que ir lá na impressora pequena e fazer o nosso propulsor. Tá? Que precisa de alumínio e amônia. Que a gente também já tem. Se não tiver amônia a gente pode fabricar na nossa centrífuga. Só que uma dica que eu dou pra vocês é que a amônia normalmente ela é facilmente encontrada na superfície. Nessa área de floresta aqui em silva. Tá? Se você for na área de floresta em silva. Geralmente você vai encontrar amônia fácil. Tá? Mas caso você não quiser ir procurar amônia. Você vem aqui. O último objeto aqui é amônia. Pronto. Aí que beleza. Põe pra fabricar. Vou deixar gastar aqui. Não tem problema. Vamos lá. Já pesquisamos tudo. Então a gente vai ter amônia e a gente já pode fazer o motor. Porém a gente ainda não tem a impressora grande. Vamos ir aqui na impressora média. Impressora grande eu preciso de três compostos. Já tenho compostos na base. Tá vendo a importância de você ter a centrífuga ali já no esquema? Precisou. É só fazer. Tá, vamos ligar aqui um geradorzinho. Ligar dois na verdade, né? Até três. Se tivesse quatro dava até pra ligar também. Terminou a amônia. Eu já posso desligar dois geradores, tá? Porque a impressora lá gasta pouco. Sempre eu prefiro deixar a área de impressão pro lado de fora, tá? Vou dar uma alisada aqui. Vou pegar um pouco de terreno. A impressora grande tá pronta. Vamos pegar um pouquinho de terreno. Vou dar uma alisada aqui na parte da frente. É a parte onde vai construir o... Aqui, aqui tá bom. Não, tinha mais cerâmica aqui atrás. Nem lembrava. Tá, agora aqui a gente faz a nave. Vou pegar o alumínio. Vamos lá. Dois alumínios. E o terceiro alumínio fica pra... Pra fazer o motor. Abrigo, nave pequena. Dois alumínios. Vai pra construir. Ó. Fica de olho aqui, ó. Tem energia suficiente pra construir. Tá, se a gente quiser, a gente já pode pegar o composto aqui. Pega aqui o... O alumínio. Vai na impressora... Pequena, tá? Não é a média. Vai na impressora pequena. E faz o motor. Perfeito. Vou pegar esse material aqui. Não gosto de material jogado no chão, não. Na série da... Que eu fiz na live lá. Eu deixei muita coisa jogada no chão, mas... Pra facilitar, né? Aqui a gente não precisa fazer isso. Aqui a gente pode ficar bem organizado. Beleza. Temos resina. Temos tudo. Aqui a gente já pode colocar o solo aqui de novo, ó. Ah, já tá carregado. Hum, subiu sozinho, eu nem vi, né? Vamos lá. Vamos fazer mais um pouco de... Deixa eu ver. Tem vidro. Tem quartzo, né? Tem argila. Tem composto. Deixa aí. Se precisar, a gente faz. Não fica fazendo material à toa, não. Tá, tá quase pronta. O foguete dela vem aqui. Perfeito. Terminou a nave. Compactou. Entrou aqui. Colocou o motor embaixo. Pronto. A gente já tá livre pra sair... É... Do mapa, tá? O que a gente pode fazer? Deixa eu desligar aqui, ó. Vou puxar mais um. Carregar as baterias. A gente tem que ir atrás de tungstênio agora. Tá, não tem jeito. Porém, é... Eu não gosto muito de ficar tirando o oxigenador daqui e colocando pra cá. Vamos ver o que eu preciso pra fazer um oxigenador. É... Se eu não me engano, ele é impressora pequena, né? Aqui, oxigenador. Eu preciso de cerâmica e alumínio. Eu não tenho. Tá, eu não tenho mais alumínio. O alumínio que eu tinha, eu já gastei. Porém, eu posso ir buscar pra fazer rápido. É... A caverna que eu entrei... Foi aquele caminho que eu fiz aqui do lado, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá se a gente acha mais... O escarbona aqui pra não ficar no chão. Vamos levar alguns conectores. Aqui, deixa aqui. Vamos levar alguns conectores só pra casa de emergência. Aqui também. Vamos buscar uma um pouquinho de leterita. Mas que eu não lembro onde foi que eu encontrei. Tá aqui, ó. Leterita aqui, pronto. Não preciso nem escavar mais. Vamos levar essa bateriazinha comigo. Perfeito. Foi mais rápido que eu pensei. Voltando pra base. Ok, chegamos na base. É... Sempre que você for sair, tá? Sempre recarrega os seus... Os seus... Recipientes. Tá? E troca por vazio. Troca pelos vazios, tá? Deixa aqui, ó. Os recipientes... É... Deixa eles aqui na base. Tá aqui, tá vendo? Sempre leva os vazios com você. Tá? Porque aí você carrega a hora que você quiser. Quando você chegar em outro lugar. Vamos fazer aqui nosso alumínio. Tá? Eu preciso de... Alumínio e cerâmica. Tranquilo. Tá? Cerâmica eu já tenho aqui. O alumínio vai sair. A gente faz o oxigenador. E não precisa se preocupar mais em ficar tirando o oxigenador da base. Vamos dar uma olhada aqui qual que é o planeta. Se eu não me engano. Eu acho que é... É, D-Solo. Ou Framita a gente precisa. Então a gente vai pra D-Solo. Primeiro... É a nossa lua, né? Pega aqui. Já tenho cerâmica. Vamos na impressora pequena. Oxigenador. Rapidinho ele vai fabricar. Tem que ficar de olho pra não ficar deixando... É... A toa aqui ligado, tá? Pra você não ficar gastando... Os seus recursos a toa, tá? É... Voltando de lá. No próximo episódio a gente já pode começar a pensar já na parte de geração de energia renovável, né? Que é energia eólica e energia solar. Tá? Por enquanto a gente tá usando energia não renovável. Pronto. Temos um oxigenador a mais agora. Que vem aqui. Tá? Se você não colocar o oxigenador na sua nave... É... Você não consegue... Fazer os cabos, tá? Pra... Você não consegue conectar os cabos na nave pra gerar oxigênio. A nave vai gerar oxigênio pra você. Mas aí você não consegue... É... Ligar os cabos nela pra ter oxigênio pra explorar. Beleza? Só isso aqui é o suficiente pra gente ir pra outro planeta, tá? Explorar. Se a gente quiser, a gente podia levar até um... Um... Um geradorzinho. Tá? Pra... Pra não ficar sem energia no traje. Tá? A gente leva um geradorzinho e um... Se você quiser ativar o seu gerador... Tá? Se ele tiver do lado esquerdo... É... Pera aí. Opa! Vou colocar ele aqui em cima. Beleza? Ó, se ele tiver do lado esquerdo... Aqui em cima, tá na parte de cima. Se ele tiver do lado esquerdo... Você ativa com a tecla C. Se ele tiver do lado direito... Aqui em cima... Você ativa ele com a tecla V. Tá? Então é uma maneira rápida aí de você... É... Só que quando você tá com a arma na mão... Você não consegue ativar. Tá? Com a arma na mão. Então você tem que abaixar a arma... Pra poder ativar lá. Tá vendo? Tá ativado. Beleza? Vou levar essa celulazinha de energia aqui... Só pra gastar. E vamos pra D solo. Cadê? Quase tá bem organizadinha. Tá tudo ok. Só não tô conseguindo entrar. Obrigado. Lançou. Chegou na órbita. Aperta de novo o botão de lançar outra vez. E vamos pra D solo. Um conselho que eu dou pra vocês. Não tentem encontrar o material primário na superfície. Tá? Tem. Tem. Ok. Tem. Tem. Mas é muito difícil. Tá? De encontrar na superfície. É melhor você já fazer uma caverna o mais rápido possível. Vamos tentar pousar próximo de uma estrutura alienígena aqui. Deixa eu ver. Essa aqui tá próximo. Essa aqui tá bem próxima. Tá? A gente não vai fazer base nem nada, tá? A gente só veio atrás do voo pra Mita. É chegar, pegar e ir embora. Tá? Não tentem ficar estabelecendo base no early game. Caramba, a gente pousou dentro de uma cratera. Até que não é ruim. Saímos do lado de composto. Então se a gente precisar fazer mais... Mais cordões, tá tranquilo. Tá? Saiu aqui no... Vamos dar uma olhada lá em cima, vai. Vamos dar uma chance pro planeta. Eita, peguei a nave. Vamos dar uma chance pro planeta, vai. Vamos dar uma olhada. O que ele tem pra gente aqui. Tem amônia. No solo. Vamos ver se tem... Wolframita aqui. Só olhando aqui por cima. Não tem. Não tem Wolframita. É muito difícil, tá? Deixa eu ver... Ali não tem também. Ali é só pedra. Esse planeta aqui... Esse planeta... Não é um planeta. Esse aqui é uma lua, tá? Ele praticamente não tem atmosfera. Mas composto... Beleza. Deixa pra lá. Não vamos... Vamos entrar nesse mérito aí não. De ficar procurando na atmosfera. No solo, né? A atmosfera ele praticamente nem tem. Bora. Vamos descer já. Saiu do lado da nave. Vamos cavar pra cá. Você viu que o solo é meio duro, né? Já vou morrer em busca da primeira caverna. Já encontrei uma caverna. Eita, coloquei dois. Dá pra não fazer uma descida muito íngreme. Tá bom. Tem pra já sair do lado de Wolframita aqui, né? Sai do lado de Leterita. Fazer uma descida. Tá vendo? Acabou a eletricidade. Vou cair aqui. Acabou a eletricidade. Desliga a arma. Aperta a tecla V. Olha lá. Posso até ligar a arma de novo e... Opa! Pronto. Olha aí. Deixa eu carregar. Aperto a tecla V de novo. Opa! Desliga a arma. Desliga o gerador. E pronto. Vou continuar com a exploração. Mais um aqui. Saímos do lado de Leterita. A gente não quer Leterita. A gente quer Wolframita. Fazer uma exploração aqui. Vamos lá. Vamos atrás de Wolframita. Beleza. Beleza. Achamos uma reserva. Tem um pouquinho de trabalho. Tive que fazer mais alguns conectores. Agora que eu achei. Eu posso já largar os conectores aqui. Tá? Não tem problema. O que eu vou mais usar. Posso largar todos. Eu posso até largar as amostras de terreno. Tá? Para levar o máximo que eu puder de... De... De Wolframita. Tá? Se... E se... O ideal é que leve tudo que for possível. Tá? Tudo que for possível. Então vamos lá. Vou fazer a limpa. Acabou. Desliga a arma. Aperta o V para carregar. Tá? O recipiente não tem problema de deixar. Porque faz com resina. Resina é... Pesteira. Tá? O gerador pequeno faz com composto. Então... Não precisa economizar esse tipo de recurso. Tá? Vou carregar aqui a bateria mais uma vez. Desliga a arma. Carrega a bateria. Beleza? Já posso até largar isso aqui. E o gerador também. Tá? E na arma ainda sobrou. Tem um espaço ainda na arma também aqui. Bastante aqui nessa... Tá? Quando o planeta diz que o material é primário. Não quer dizer que ele é extremamente fácil de ser encontrado. Quer dizer que quando ele é encontrado, ele é encontrado em abundância. Material primário não quer dizer que é fácil de ser encontrado. Às vezes pode até ser fácil. Tá? Mas o primário quer dizer que quando ele é encontrado, quer dizer que ele vem em abundância. Só que a gente tá voltando com 11 voo framita e ainda sobrou um monte lá. Beleza? Então, vamos voltar pra base agora. Beleza? Estamos retornando pra base. Podem ver que agora o motor tá quebrado, tá? O motor quebrou. Isso é porque esse motor é feito de amônia e alumínio. Ele só suporta dois pousos e duas decolagens. Ou seja, ida e volta. A partir desse momento aqui, ele é material inutilizado e depois pode virar sucata. Por enquanto, a gente não tem como fazer ainda o triturador. Voltamos com o tungstênio. Vamos começar a fabricação aqui. Tungstênio não, né? Vou pra mim, tá? Vou fabricar tungstênio, tá? Não adianta você querer deixar ele na forma de volframito. Já passa todos já pra tungstênio. Beleza? Provavelmente eu vou colocar nessa plataforma aqui o nosso... Tungstênio. O que eu preciso pra fazer? Vamos ver aqui. Opa, impressor errado. Eu preciso de tungstênio, vidro... Opa, condensador não. Cerâmica, vidro e tungstênio. Tá? Cerâmica eu já tenho. Vamos tirar isso aqui daqui pra... Eu quero vidro. Tá, agora já foi. Tungstênio. Vamos ligar aqui os viradores, né? Vidro. Como é que todo o material que eu tentar tirar daqui eles vão... Ó, tungstênio. Cerâmica. Tirar daqui pra eu poder fazer o vidro. Aí, fazer o vidro rapidinho. Depois a gente põe de volta ali pra voltar a fazer... O material necessário. Vamos fazer mais um gerador, que a gente deixou um lá, né? Deixar três aqui na base. Cadê? Gerador pequeno. Fazer dois logo. Deixar quatro na base. Tá, a gente tem as bateriazinhas pequenas ali, que eu consegui durante a exploração. A gente tem um processo aí de forja, de forja. Tungstênio guardado aí. Tá vendo? A gente tá com o excedente. E aí faz encher as baterias. Tá, não preciso desse excedente todo. Deixa só um funcionando. Ó, tá acabando com o orgânico. Vem aqui do lado. Já tá no esquema. Faz o orgânico. Quando eu iniciar a produção ali, provavelmente vai cair a eletricidade. Aí a gente liga os geradores. Ó, vai começar a produção. Caiu. Liga os geradores. Tá, pra voltar ao normal aí a produção. Não esquece de pegar os dois recipientes antes de sair, tá? A gente fica com os dois recipientes. Aí, vidro. Tem o material necessário pra fazer. Impressora média. Câmara de... Não. Opa. Laboratório de química. Agora tá faltando energia. É, agora não tem jeito. Tem muita coisa ligada. Tá, deixa eu desabilitar por enquanto o fundível. Pra gente não perder muito tempo. O patônia vai dar certinho. Vai sair os oito compostos aqui. Terminou os compostos. Vai terminar lá a centrífuga. A centrífuga não. O laboratório. Isso aqui eu já posso passar pra cá. Tá, isso aqui tá sendo a nossa fonte de energia atual. Tá lá, ele já carrega automático. Leva os dois recipientes com você. Se quiser, pode fazer mais oito orgânicos. Tá, mas agora não precisa de nada ligado. Nenhum ligado não. Agora pode deixar todos desligados. Tá, agora... Ele se vira com a energia que tiver aí. Tá, e o fundível também. Deixa os dois funcionando aí. Sem gastar muita... Sem gastar energia... Não renovável, né? Só a energia que tá vindo do... Do abrigo. Ele tem um GTR embutido nele. Chegar aqui. E... Pronto. Estamos oficialmente... Aí. Estamos oficialmente no midgame. Tá? Então espero que vocês tenham gostado das dicas aí. A gente se vê no próximo episódio. E já vamos dar uma trabalhada nele no próximo episódio, né? Valeu. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.